Música Boa tarde. A prevenção Aedes aegypti chegou à escola e virou conteúdo de sala de aula. Agora, alunos do Colégio Batista de Porto Alegre aprendem a fazer um produto natural para repelir mosquito. A ideia é ensinar as crianças sobre o combate ao Aedes e fazer com que elas levem a lição para casa e assim informar também a comunidade. Alecrim, manjericão, citronela. Os ingredientes são simples. É aula dos alunos do terceiro ano do ensino médio para os pequenos do quarto do fundamental. A escola é um lugar de aprendizado, então a gente tem que compartilhar desses assuntos, né? A gente aprende na aula de química e daí a gente vai passando para os mais novos e assim a gente vai compartilhando. Para chegar no maior número de pessoas possíveis e todo mundo conseguir combater esse mosquito. Eles se colocam no lugar de alunos e de colegas que estão ensinando. Não é uma professora que está na frente explicando. É um colega, né? É um pouquinho mais velho, é do sino médio, mas é um colega deles. Então é aluno que nem eles. Aprendeu e está ensinando, está trocando, né? Essa troca de ideias, experiência. O aromatizador tem efeito repelente de insetos, incluindo o mosquito Aedes aegypti. O ensino do produto tem uma repercussão maior. Da sala de aula saem lições de consciência e cidadania. Cada família, cada pessoa, cada cidadão precisa se conscientizar da sua responsabilidade. Então nós estamos conversando com os alunos sobre isso. E a lição de hoje aqui na escola está aprendida. Está aqui o repelente pronto e eles aprenderam direitinho, viu? Como é que faz. Helena, agora com o repelente pronto, vai levar para casa. Para que serve? Para espantar os mosquitos. E foi fácil aprender como faz? Sim. E o que você achou de poder aprender aqui com os alunos do terceiro ano? Como é que faz? Foi muito bom. Eu acho que vai ser muito bom a gente levar esse repelente para casa para poder espantar os mosquitos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Porto Alegre teve 67 casos de dengue e um de zika vírus em 2016. O ensino do combate ao mosquito como conteúdo escolar multiplica a rede de proteção. Afinal, na simplicidade das crianças, é fácil entender. Para espantar os mosquitos, para os mosquitos não nos picarem. E daí a gente fica melhor e nossa casa fica mais protegida sem mosquito. Mais rápido e com redução de custos. Amostras para detecção da febre chikungunya agora são analisadas aqui no Rio Grande do Sul. O diagnóstico é feito pelo Laboratório Central do Estado. As amostras de casos suspeitos da doença são recolhidas em cada município gaúcho e enviadas para o LACEM. Depois de descartada a presença de dengue, o material passa por duas pesquisas. A primeira tenta encontrar o vírus causador da febre chikungunya e pode ser realizada até o oitavo dia de sintomas. A segunda observa a existência de anticorpos humanos nas amostras. Quando a cor azul aparece, o resultado para a chikungunya é positivo. Antes, as amostras aqui do Estado eram enviadas ao Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Para isso, era necessário o transporte aéreo especializado e os resultados demoravam, em média, dois meses. Com a realização dos exames aqui no Estado, o Rio Grande do Sul ganhou agilidade no diagnóstico laboratorial. Hoje nós vamos estar com o processamento em loco, no menor tempo possível, com um tempo estimado de processamento em bancada de 24 horas, mas de liberação e avaliação de diagnósticos diferenciais de 7 a 10 dias, aproximadamente. Os exames laboratoriais são uma etapa do diagnóstico da doença. As outras consistem no levantamento dos sintomas e na investigação epidemiológica. Ou seja, viagens do paciente para estados com maior presença do vírus são consideradas no resultado final. Mas esta fase de análise das amostras no laboratório é importante não apenas para o paciente. Esses dados todos ajudam no desenvolvimento das ações de priorizar ou de indicar qual é a situação de determinado local, determinado município. E o diagnóstico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em breve deve ficar mais completo. A previsão é que o laboratório passe a realizar exames para a detecção do Zika vírus até o final do mês. Atualmente, eles são feitos no Paraná, onde a entrega do resultado demora entre 10 e 20 dias. A nebulosidade que chegou a aumentar no fim da terça-feira evoluiu para a chuva desta quarta-feira na região metropolitana. E ela segue esta tarde em Porto Alegre, cuja máxima fica em torno de 27 graus. O sol pode aparecer ainda que em curtíssimos períodos em Novo Hamburgo, máxima também de 27. E no litoral norte, céu nublado e pancadas de chuva durante todo o dia. Os termômetros não passam de 25 graus em Tramandaí. Uma lei prestes a ser sancionada pelo prefeito da capital institui multa para estabelecimentos que não permitirem o aleitamento materno. Embora o gesto seja reconhecido como um direito fundamental, algumas mulheres viveram situações de constrangimento por alimentarem em público os bebês. A psicóloga Kátia amamenta a filha Anitta desde o nascimento. Agora, com 3 anos de idade, a menina mama em horários bem espaçados. Mas a rotina continua. A psicóloga diz que amamentar é um gesto que vai além da alimentação. É uma troca de energia, é uma troca de calor, né? E isso fortifica muito a dupla, né? A dia de mãe e bebê, né? É muito importante. Nunca pensei que isso pudesse ser uma afronta às pessoas, né? Ou dar mamar na rua, né? Então, eu sempre dei mamar. Ela queria na rua, eu tirava o meu seio e dava pra ela. Às vezes dava mamar até caminhando. Nessas situações, às vezes, as pessoas me olhavam. Daí eu me sentia um pouco constrangida, assim. Nas ruas da cidade, a opinião de que amamentar em qualquer lugar é um direito de toda mãe é unânime. Amamentar é uma coisa mais linda do mundo. Na nossa época, as crianças mamavam até 4, 5 anos. Nem ficavam doentes. A mãe tem o direito de amamentar onde ela quiser. Esses dias, eu sentei pra dar mamar pra ela. Uma mulher pegou e saiu do meu lado. Já a necessidade de uma lei que multa estabelecimentos que não permitam o gesto é questionada. Não acho nenhuma necessidade de ter uma lei dessa. Não acho uma bobagem. Tanta coisa pra se preocupar nesse Brasil aí. E vamos se preocupar com a amamentação de uma criança. O vereador que apresentou a proposta admite que não houve denúncias de mães que tivessem sido impedidas de amamentar em locais públicos. Mas ressalta o caráter preventivo da iniciativa. Aquelas pessoas que eventualmente poderiam constranger ou proibir esse ato da amamentação, existindo a notícia da lei, inclusive da tipificação com multa e multa também por reincidência, com certeza tem uma coibição de prevenção. A lei prevê multa de R$ 547,00 para o estabelecimento que proibir ou constranger o ato de aleitamento materno. O prefeito José Fortunati tem 30 dias para sancionar ou vetar a norma. Futuras mamães e futuros papais que nos assistem, vocês já começaram a montar o quarto do seu bebê? Pois é, a reportagem da TV Vale, nossa parceira aqui em Novo Hamburgo, preparou algumas dicas do que deve ser observado na hora de comprar o berço mais seguro. Toda futura mamãe fica imaginando como será o quartinho do seu bebê. E o berço, claro, é o item mais importante na hora da decoração. A Denise está grávida do terceiro filho. Aos oito meses de gestação, assume que ainda tem dúvidas na hora de escolher este item fundamental. Primeiramente a segurança, para ver se é tudo firme, forte, se não tem perigo de passar cabecinhas, bracinhos pela grade. A segurança é o que mais preocupa as mamães. E como o mercado oferece diversos tipos de berços, é importante ficar atenta nos pequenos detalhes. Pequenas partes, soltas. Sabe que a criança costuma morder, botar a boca em tudo. Então não pode ter nada, nada pontiagudo, nenhuma partezinha solta. A criança não pode ter acesso a tampinhas, nenhuma coisa na estrutura assim desse tipo. Precisa ter os vãos entre grades, por exemplo, já determinado também existe, para que não haja nenhum risco da criança no sentido de prender ali uma partezinha do corpo, um pezinho, uma mãozinha. Isso não pode ter, tem que ter esse cuidado. Na questão de estrado e de laço, também existe uma medida, não pode ter vão do lastro em relação às laterais do berço. Os rodízios ou rodas têm que ter travas para que ele consiga também oferecer estabilidade no berço. Então são muitos detalhezinhos assim que os pais podem observar quando vêm comprar um bercinho. Os travesseiros e enfeites que vão para dentro do berço também devem ser observados. Não pode haver dentro do berço nenhuma possibilidade da criança ter apoio de pé para que ela possa pular para fora. Tem que ter essas três alturas de estrado, mínimo de três alturas, para ir regulando conforme a criança vai crescendo. Então assim, a escolha tem que ser seguro, tem que ser forte, bem construído e cuidar principalmente esses detalhes, para que não haja risco da criança se machucar, colocar uma mãozinha, um pezinho à escolha, errado ou não prestar atenção nesses detalhes. O Rio Grande do Sul aumentou o contingente de empregados estrangeiros em mais de 200% entre 2011 e 2014. Os dados foram divulgados pela Fundação de Economia e Estatística. A pesquisa é baseada na análise de autorizações de estrangeiros para trabalhar no Brasil. O maior grupo é de haitianos. Eles representam quase 30% dos imigrantes com emprego formal no Estado. Nesta quarta-feira, o governador José Evo Sartori abre a programação do ciclo de palestras Tá Na Mesa, promovido pela FederaSul. O governador José Evo Sartori faz a palestra de abertura do já tradicional almoço aqui na FederaSul. O governador voltou ontem de Brasília e, entre outros assuntos, deve falar da renegociação da dívida do Estado com a União. Nosso papel, junto com o Cairone e com a nossa equipe de governo, muitas vezes pode ser mal interpretada numa situação ou outra, mas o nosso papel é defender os interesses de todo o Rio Grande do Sul. Tempo nublado e de muita chuva no norte do Estado nesta quarta-feira. Não há chance do sol aparecer na serra. A temperatura diminui. Em Caxias do Sul, máxima de 23 graus. Mesma condição no Planalto Médio, que terá uma tarde de muitas nuvens. Faz 25 graus. Temperaturas amenas, igualmente no noroeste, onde a chuva será constante durante todo o restante do dia. Faz mínima de 21 e máxima de 25 graus em Ijuí. A Caxias do Sul, máxima de 25 graus. Veja daqui a pouco. Soja e milho são destaques na Expo Direto Cotrijal de Não Me Toque. Em instantes, metroviários e passageiros realizam manifestação por mais segurança nos trens e estações do Trens Urb. A fronteira oeste terá uma quarta-feira de tempo instável. A chuva da manhã segue à tarde em Uruguaiana, cessando apenas no início da noite. A máxima não passa dos 27 graus. Em São Borja, as pancadas de chuva seguem pela noite, cessando apenas de madrugada. Faz 25 graus. E mais longe da fronteira, chance de sol apenas no fim do dia. Os termômetros podem marcar 27 graus em Alegrete. Empresas de ônibus da capital não vão pagar o dissídio aos rodoviários. O Sindicato das Empresas do Setor ingressou com uma petição junto ao Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região nesta terça-feira. Nesta manhã, a Associação dos Transportadores e Passageiros de Porto Alegre, a ATP, informou oficialmente ao Sindicato dos Rodoviários que o acordo coletivo não poderá ser efetivado devido ao não cumprimento do contrato de licitação da Prefeitura. O reajuste salarial de 11,8% já foi pago a motoristas e cobradores no começo deste mês. Mas com a manutenção da tarifa em R$ 3,25, os proprietários das empresas de ônibus alegam perdas de mais de R$ 3 milhões e dizem que não vão poder manter o aumento no salário dos funcionários. A decisão foi comunicada pela manhã numa reunião na sede da Associação de Transportadores de Passageiros. Já os rodoviários dizem que os salários não estão condicionados ao preço das passagens. Não tem nenhum item dentro do dissídio que diz se reduzir tarifa, reduz salário. Não existe. A briga é entre a patronal e a Prefeitura. Quem tem que desenrolar esse embaraço feito é a própria Prefeitura. Por quê? Porque tem uma lei que diz que tem que chamar o Contudo para aprovar tarifa. Passageiros e motroviários, os trens e estações da Transurbe, motroviários da Transurbe, realizaram um ato contra a violência que atinge os trens. Cerca de 200 mil pessoas usam o serviço diariamente, assim como os trabalhadores, os passageiros também se sentem inseguros. Em 27 de janeiro, 12 pessoas foram assaltadas nas estações rodoviária e São Pedro. No dia 14 de fevereiro, um funcionário da Transurbe foi agredido durante uma tentativa de assalto na estação Petrobras, em Canoas. Segundo a empresa, em todo o ano de 2015, ocorreram 15 casos de assaltos às bilheterias. Em 2016, até agora, já foram oito ocorrências. Não me sinto segura porque tu vê assaltos e mais assaltos, às vezes tu olha para uma pessoa e tu acha que ela vai te assaltar, porque tu não se sente segura. Confesso que não me sinto seguro no sentido de que não vejo muita segurança ao redor. A questão de segurança não é só aqui, hoje está sendo geral, entendeu? Então nós, em momento algum, nos sentimos seguros, em lugar nenhum aqui em Porto Alegre. A sensação de insegurança provocada por diversas ocorrências tem incomodado usuários e funcionários do metrô. De acordo com o presidente do sindicato dos metroviários, os funcionários estão expostos à violência e trabalham com medo. Para os sindicalistas, a falta de segurança nas estações também ocorre pela falta de efetivo. Segundo eles, o ato de protesto mostra a inconformidade com a situação. E qual é a posição que a Transurb pode tomar hoje, imediatamente? É contratado, nós temos mais de 300 funcionários da segurança no cadastro de reserva do último concurso. Quer dizer, a Transurb pode agora, imediatamente, contratá-los. Vai acabar a violência? Claro que não, mas com certeza vai reduzir drasticamente. Em nota, a Transurb disse que faz monitoramento com cerca de 400 câmeras e realiza rondas constantes por trens e estações. Além disso, disse que permanece atenta ao problema, de forma integrada a todas as forças de segurança pública. A empresa afirma também que realiza reuniões sistemáticas com o sindicato para ouvir as demandas, estudar alternativas e trazer mais segurança ao sistema. O combate à violência contra a mulher é um dos pontos de uma campanha lançada pelo Tribunal Regional do Trabalho para promover a igualdade de gênero. Segundo pesquisa do Senado Federal, a cada cinco brasileiras, uma já sofreu algum tipo de agressão. Destaque também para a desigualdade salarial. Em média, as mulheres recebem vencimentos inferiores, mesmo quando desempenham a mesma função dos homens. Mais mulheres no poder e mais poder para as mulheres. Esse foi o tema de dois atos públicos ontem à noite na capital. Os protestos em defesa da democracia e por mais direitos, as mulheres reuniram cerca de 200 pessoas na Esquina Democrática e no Largo Glênio Pérez. As manifestações marcaram o 8 de março unificado, que reúne diversas entidades na luta pelo empoderamento da mulher. As manifestantes reivindicam respeito às garantias conquistadas pela categoria e maior agilidade dos processos de reforma agrária no país. Ao longo da manhã, elas permaneceram no INCRA com os portões fechados, impedindo o acesso de funcionários e visitantes. Ontem à tarde, depois da ocupação da indústria de fertilizantes Iara, os agricultores fizeram uma caminhada no centro histórico. Centenas de pessoas, a maioria mulheres, chegaram a bloquear a Avenida Mauá, causando concessionamento. Em nota, a empresa ressaltou que irá investir um bilhão de reais na unidade de Rio Grande. A soja é o carro forte da economia brasileira. É uma cultura que funciona em parceria com outro importante, o milho. E para ter mais rentabilidade na lavoura, o agricultor precisa equilibrar essas culturas, porque uma comportamenta a outra. Esse tema está em pauta na Expo Direto Cotrijal, em Naumitoque, no norte do estado. Os detalhes da reportagem da UPF TV, nossa parceira na região. Neste expositor, na Expo Direto Cotrijal, milho por todos os lados. Aqui, milhos híbridos que garantem ao produtor resistência e rentabilidade. Esta categoria de híbrido, a 9025, Henrique nos explica que pode chegar à marca de 75 mil pés, se o manejo for feito corretamente. Este é um milho mais do cedo, deve ser plantado em julho e vai até meados de outubro. Neste outro ponto do stand, pés de milho para silagem. Esta é outra opção para o produtor que quer oferecer uma qualidade maior na alimentação animal. É um material que agrega, além do alto potencial produtivo de massa verde, que é o que o agricultor realmente enxerga no visual, mas ele agrega também a questão brumatológica. O que é a brumatologia? A palatabilidade, a qualidade dele para ser consumido pelas vacas e ser convertido ou em leite, em caso de rebanho bovino para leite, ou em pecuária de corte para carne, no caso. No estado, cerca de 45% do milho cultivado é para silagem. Na cultura de grãos, o Rio Grande do Sul tem a média de 150 sacas por hectare. Com estas variedades, o produtor pode superar a marca de 250 sacas por hectare. A região norte do estado saltou de 5.540 quilos em 2000 para 9.978 quilos de milho por hectare em 2015. Este foi um dos pontos principais debatidos no 8º Fórum Nacional do Milho, na Expo Direto Cotrijal. O engenheiro agrônomo e consultor técnico Dirceu Gassim falou da importância em diversificar a cultura. Este ano nós tivemos um período de chuvas, outubro, novembro, dezembro, até 10 de janeiro, 870 milímetros de chuva. Duas semanas bateu o desespero, por falta de água deu seca. Conclusão, o problema está no excesso de chuva, o problema está na soja, ou o problema está no sistema de manejo de solo, de fertilidade que envolve a parte química, a parte física, a parte biológica. Então, soja de alto rendimento produz pouca palha. lavouras de soja para estabelecer métodos de aumento de produção precisam de palha e raiz. Aí entra o milho. O presidente da Abra Milho, Alisson Paolinelli, reforçou a necessidade de ter a primeira, segunda e a terceira safra na propriedade. Mas eu tenho absoluta certeza que essa dobradinha milho e soja, como também a terceira safra que eu já estou apregoando com insistência, especialmente através da irrigação, vão colocar o Brasil na posição que nós queremos, como o principal fornecedor de milho do mercado internacional. Céu fechado e tarde de muita chuva para esta quarta-feira na região central. No Vale do Rio Pardo, o dia amanheceu com chuva e ela persiste à tarde, com máximas chegando a 25 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde haverá maior quantidade de nuvens. Faz 26 graus. E no sul, nada de sol e céu encoberto à tarde e à noite. As temperaturas chegam na casa dos 25 graus em Cachoeira do Sul. Veja a seguir. Pó da Ornamental, uma forma de dar harmonia às plantas. E também, Carmen Miranda. Exposição na Casa de Cultura Mário Quintana retrata a trajetória da artista. Voltamos aqui com o canal aberto. Vamos falar de esporte, porque está comigo aqui o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde. Mais um jogo hoje? Vou, vou, vou. Leve o guarda-chuva. Vai chover bastante, né? É, previsão, né? E tem mais um show, né? E tem um show na Fiergs. Tem um show na Fiergs. É, lembrando a semana passada, né? É bom, né? Bastante parecido. Tomara que o Grêmio lembre o jogo da semana passada. É, vamos ver o que ocorre. É o time do Papa, atenção, né? Tem mais isso. Muito bem, Marcelo. Nós começamos falando da Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada vai ser nos dias 21 e 22 de maio. E com confronto gaúcho. Juventude e Ipiranga jogam em Caxias do Sul. A CBF ainda vai definir o dia e horário da partida no estádio Alfredo Jacone. Pela Copa do Brasil, o Brasil de Pelotas vai estrear jogando em casa no Bento Freitas no próximo dia 17, às 9h30 da noite, contra o Atlético Paranaense. Saindo do futebol, hoje é noite de decisão na Superliga Masculina de Vôlei. Vôlei Sul, Canoas Vôlei e São José brigam por uma vaga. Na Serra Gaúcha, o Bento Vôlei, já classificado, vai receber a Vôlei Sul. Os torcedores da Vôlei Sul, que quiserem acompanhar a equipe desde Novo Hamburgo, pagam R$ 25,00 pela viagem e ingresso para este jogo absolutamente decisivo. A Vôlei Sul precisa vencer o Bento e torcer pela derrota do São José para o Taubaté, para conseguir uma vaga nos playoffs. O Canoas também está na briga. Em casa, precisa vencer o Maringá e torcer por derrotas do São José e do Bento. Uma rodada quente, sem dúvida alguma. Todas as partidas iniciam às 8h da noite. A chuva diminui na tarde desta quarta-feira no sul do estado. Na fronteira, pode estiar à noite, mas a tarde será chuvosa. As temperaturas caem. Em Bagé, a máxima fica em 24 graus. Em Pelotas, chove o dia todo, inclusive à noite. Máxima de 27. Já no Litoral Sul, bancadas de chuva ligeiras à tarde e tempo encoberto à noite. Faz mínima de 19 e máxima de 27 graus em Rio Grande. A poda ornamental é uma técnica muito usada para o embelezamento de jardins, de casas, de empresas e de locais públicos. A equipe da UPF TV de Passo Fundo foi até a cidade de Victor Gref para conhecer uma das praças mais famosas do Brasil com essa técnica de ajardinamento. A Praça Tancredo de Almeida Neves. O bonito das ruas de Victor Gref fica por conta dos ciprestes, um tipo de árvore muito utilizada para a ornamentação e que ganha desenhos criativos depois da poda. Raro é um morador que não tem um cipreste no quintal de casa. Mas a concentração maior desse tipo de árvore está aqui, na Praça da Cidade, fundada em 1982. Nesse ano foram plantadas as primeiras mudas, que tempos depois começaram a ser podadas, ganhando figuras um tanto quanto significativas. Imagens que lembram animais, a cultura gaúcha, a etnia alemã, a fé na representação de Jesus Cristo. O seu Antônio e o Aldérico se encantaram com as figuras, construídas a partir da natureza e que eles conhecem muito bem, mas que até então não tinham visto tão de perto, só por fotos. Todo parque tem pelo menos 20 anos de cuidados, com podas a cada dois meses e atenção o ano todo. É um lugar que encanta a todos que vêm visitar. Nós temos que levar essa de aplicada e ter que comprar umas mudas, vamos cipreste, que é melhor para trabalhar e dá para fazer coisas maiores. A inspiração para todos esses trabalhos vieram de Seu Mírio, que dedicou 17 anos de sua vida à praça. As esculturas foram todas desenvolvidas por ele. E a partir de lembranças da infância, de personagens do cinema, das histórias vividas. Compartilhar o conhecimento adquirido ao longo dos anos com colegas de profissão é uma honra. Isso é muito gratificante, né? Poder passar esse trabalho para os outros. Hoje quem preserve e dá continuidade à tarefa é o Mário, que aprendeu com o Seu Mírio. A praça já virou ponto turístico e é reconhecida nacionalmente. É um trabalho que se continua e se preza muito, porque retrata toda a cultura e toda a história do povo que de Vitor Greff. A exposição Carmen Miranda, The Brazilian Bob Shell, está na Casa de Cultura Mário Quintana e Porto Alegre. São pinturas de Maurício Porto, que retratam a trajetória cosmopolita da artista luso-brasileira. A alegria e a irreverência da mais famosa artista luso-brasileira em Hollywood estão nos closes. A pequena notável e o olhar irreverente, o sorriso contagiante e o figurino colorido. A maioria das pinturas mostra uma Carmen Miranda com a face pela metade, uma marca do trabalho do artista plástico Maurício Porto. Quando eu estava em Nova York procurando imagens dela, por incrível que pareça, mesmo ela famosa mundialmente, não encontrava em livraria nenhuma, nenhuma foto boa dela. Por acaso, eu encontrei na capa de uma revista Bravo, a revista de arte, uma foto que era uma reportagem, a marca de Carmen Miranda. Nessa foto ela estava piscando um olho. Quando você pisca um olho, um lado da face não fica bom. Inclusive, ela estava meio zarolha do outro lado. Eu selecionei o lado bom, que ela estava com o olho fechado, e fiz o primeiro quadro. Aí virou as meias faces, deu certo, foi virando, virando, virando. A exposição pode ser vista até o dia 1º do próximo mês, no andar térreo da Casa de Cultura Mário Quintana. A entrada é gratuita. O Brasil perdeu hoje um grande músico. O percussionista Naná Vasconcelos morreu nesta manhã em Recife por complicações decorrentes de um câncer no pulmão. O artista pernambucano tinha 71 anos, autor de trilhas sonoras para filmes nacionais e nos Estados Unidos foi escolhido oito vezes por revistas especializadas como o melhor instrumentista de percussão do mundo. Hoje, nos despedimos, então, lembrando a arte internacional de Naná Vasconcelos. Boa tarde a você. 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 Legenda por Sônia Ruberti